Inclusive, nós nos antecipamos, começamos a tomar a medida a partir do primeiro caso suspeito. Nós já tínhamos feito reuniões, já implementamos alguns protocolos, alguns fluxos aqui dentro do hospital, para que a gente consiga conter realmente o que está acontecendo. Então, é importante que saibam que nós vamos ter que fazer algumas mudanças dentro do hospital uma delas será no sentido do trânsito de pessoas lá dentro, com a visita. A princípio, na UTI. Nós vamos restringir visitas na UTI. Vamos deixar, evitar, não que vamos impedir, mas evitar o revezamento. O hospital, como um todo, ainda não. Mas, conforme for evoluindo, a gente vai ter que tomar essa medida também, de restringir, diminuir o horário. Nós estamos estudando isso no momento. Então, não é para causar pânico, todos já falaram, mas a gente tem que cuidar. Cuidar é o contato, se dá pelo tato, se dá por via respiratória. Então, dentro do pronto-socorro existe todo um fluxo também, que nós desviamos para os casos suspeitos. E isso vai se intensificando à medida que os casos vão aparecendo. A gente... É quase que inevitável, né? Que não tenhamos mais casos. Mas a gente vai tentar conter ao máximo a propagação. E aí Obrigado.